O assunto é que o Diretor Nacional da Administração Sulco, Egas José Caetano, relaciona o subsídio dolar atos ida no governo se for a cada família e o território timor-larão. Egas, antes de pagar o Ministério Estatal, se for a identificação, pode eliminar dados de ficha família no rendimento cada fulano dolar atos lima. Também há decreto-lei número seno recém lima para a região rua Rua Nulu, até tem, subsídio for prioridade para a família no rendimento cada fulano dolar atos lima, mas carai, no dolar atos lima se elimina tanto funcionário público, peniteli, efi, efi de tele, no idoso cira. O resultado do censo, 2015, tomou a data e a comunidade de Baragamacacidade registrou ela. A gente tem dados de dinâmica, o que aumenta, o que muda. A gente tem dados de dados de ficha família, o que muda, 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 o que muda. E a gente tem que complicar a mudança de dados de ficha família no nível ADEA, no nível de suco, no nível do município de Sirane. Também há, além do resultado, dados de uma caimba 2015, o plano do Ministério da Emissão Estatal, o MSCI, aumenta até 5% do cenário para tirar a sua registra dados de uma caimba. Também há, que no PHP, há acesso a actualização de dados de uma caimba, dizia que os escolares os familiares se levam, no problema, há complexos de TVS. Que não há Rad설? e também se fizeram a aldeia, se fizeram o esforço, teve o administrador posto, o administrador município. A maioria finalizou na Haruka, para isso a Haruka vai ao Ministério da Solidariedade, Social e Inclusão para tirar a tomar data base. E depois, hoje em Houteni, se elimina o valor, o mercado não vai ser o rendimento de 500 dólares. E depois, dados, quando eliminaram os resultados, o mercado não vai ser o printout, e depois, se fizeram dados em rua, se fizeram o município, o posto, o suco, para o Sirato, e se fizeram o aviso do suco, o posto administrativo do município, para o Sirato. Diretor Nemos afirma, a lista da família não vai ser eliminada na lista da comunidade, não vai ser direto, sem o subsídio dolar Atos Ida, se fizeram o suco no posto administrativo, o Sirato, não vai ser uma oportunidade para a comunidade, até o Hato, o Sirato, o Sirato, o Sirato, o Sirato, a reclamação, durante o Lourão Lima e o Lourão Sanolores em Lima, para que a comunidade Bálon, não vai ser o que, inclusive, o que não vai ser eliminado. Enquanto dados, o Ficha Família, o Ministério da Administração Estatal e o município Sanolores em Ida, não vai ser o município de Raiuá. Felicitas, Bozes, Eliu Gaiu, Gêmen.